Ó, pô! Por que eu dei esse rapa nela aqui? Pra saber que ela tá fazendo a coisa errada. Sabe o que que é isso? Você vê um animal que já é manso, já corre em vaquejada e tava necessitando do serviço da Doma. Não é Red que vai corrigir isso aqui, não. Aqui, ó. Você vem aqui na boca, ó. Ela tá tensa, tá travada. Ela vai mastigar. Ó lá, vem aqui no canto da boca. Relaxou. Agradece ela. Achei que ele ia fazer um trem comigo e não vai fazer mais, ó lá. Deixa que ela venha até a sacolinha, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Se eu pegasse essa sacola e esfregasse na... Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá vendo? Mastigou. Mastigou. Quando o animal mastiga e baixa a cabeça, é sinal que ele tá relacionado. Então, o que que é a Doma? Você conquistar a amizade e a confiança do cavalo. Quando você conquista a amizade e a confiança do cavalo, aí automaticamente ele vai aceitar a aproximação. Ele vai aceitar você chegar perto dele. Pro cavalo, eu sou um predador. Então, eu tenho que mostrar pra ele que eu não sou esse bicho que ele tá pensando que eu sou. Então, através da aproximação, que nós temos três maneiras, natural, no laço e no tronco, você mostra pro animal que ele... Ele não precisa ter medo de mim. Ele pode aceitar a aproximação que eu não vou bater, não vou judiar dele. Porém, tem animal que ele vai te aceitar naturalmente. Porque ele não tem trauma nenhum. Por mais que ele seja chuco, você trabalha pela lateral, você mostra pra ele que você não é aquele bicho que ele tá pensando que você é. Ele vai aceitar a aproximação. Agora, vamos supor que você pega um animal traumatizado. Um animal, por exemplo, que já torceu o beijo, que já apanhou na cabeça, na cara, né? Aí você tem que fazer a aproximação pelo laço. Por quê? Aí você vai ter que laçar ele, e vai ter que chegar e mostrar pra ele que você não é aquele bicho que ele tá pensando que você é. Porém, você precisou da corda pra na hora que ele tentou sair, você segura, pressão alívio, pressão alívio. Aí você mostrou pra ele que você não é aquele bicho que ele tá pensando que você é. Aí ele te aceitou aproximar pela corda. Porém, tem cavalo que ele tem tanto trauma, tem tanto trauma, tanto trauma, que você não consegue aproximar dele nem pela corda. Você pode laçar ele aqui, você pode amarrar os pés dele, que ele te morde, dá patada e vira um trem de louco. Aí você vai ter que fazer a aproximação no tronco. Aí você vai ter que chegar e colocar o animal no tronco. Depois que você colocou o animal no tronco, aí você faz a aproximação lá dentro, vai alisar, ele vai ver que você não tá querendo judiar dele, aí você pega, encabresta, coloca o cabresto na cabeça, aí você traz aqui pro morão, aí nós vamos fazer a dessensibilização. E o que é dessensibilização? Tirar as costas. Entenderam? Então por isso que a gente fala, qual que é a melhor maneira de se aproximar do animal? Vai depender do animal. Cada indivíduo é único, você tem que aprender a trabalhar, respeitar a individualidade de cada um. Pra que vocês estão vendo eu com uma varinha na mão aqui? Pra que essa varinha é pra bater no cavalo? Não. Essa varinha aqui é pra ela aumentar minha área de alcance. Isso aqui é pra mim preservar também aqui, de saber que o cavalo, por exemplo, se eu chegar com uma mão ele vai me dar uma patada, ela vai me morder. Então geralmente a gente utiliza a varinha pra justamente aumentar a área de alcance. Olha lá. Ela vai vir, olha lá o aumento que ela tá aí da sacolinha, tá vendo? Ó, ó. Ela vai chegar, no caso, e buscar aproximação nessa varinha aqui. Não chegar e esfregar essa varinha na cara dela não. Olha lá pra vocês verem, ó. Ela fugindo, tá vendo? Ó. Olha ela fugindo aí, ó. Vocês querem ver ela virar a cabeça pro meu lado? Ó. Vou puxar pra cá, ela tem que... Ó, virou a cabeça pro meu lado. Por quê? Eu dei alívio. Então ela vem. Aí na hora que você parte pra cima, caminha pra cima do animal, a tendência dela às vezes é se recuar, por quê? Porque ela tem medo daquela determinada coisa que você tá mostrando pra ela. Agora ela nem recuou, pra vocês verem, ó. Ela já tá adquirindo uma certa confiança, ó. Tudo que você fica com equipamento parado no animal aqui, você não traumatiza. Se eu sacudir essa sacola aqui, ela pula lá do outro lado, ó. Você tá entendendo? Aí, ó, vou pra trás de novo, ó lá, ó. Ela vai tornar virar a cabeça pro meu lado. Eu falo, ué, eu tô achando que essa boca não tá querendo nada de mal comigo, não. Aí vai lá eu de novo, ó. Aproximação de novo, ó lá, ó. Levou, ó. Até ela ter a confiança de quê? Ó lá, ó. Cheirou. Aí no que ela cheirou a varinha, ó, eu vim pra trás daqui e ela falou, ué, não era aquele bicho às vezes que eu tava pensando que é, não. Então eu tive que mostrar pra ela que ela não precisa ficar com medo do que eu tô demonstrando pra ela, porque eu não vou agredir, eu não vou machucar ela. Aí, no caso, ela aceitou uma aproximação, no caso, natural. Mas vocês puderam observar no início que se eu chegasse duas vezes, ela tinha vazado fora. Geralmente, o instinto natural do cavalo é a fuga. Então, se você aproximar por trás ou pela frente, e tentar, por exemplo, pular nele por trás ou pela frente, você vai tá fazendo papel de predador. No habitat natural lá, você pode ver que os predadores pulam pela frente ou por trás. Então, eu não quero desenvolver os instintos extras, que é cor espatada e mordida, certo? Então, eu trabalho dentro do redondel. Esse é o meu corpo. Vou... Olha lá. Tá vendo? Parou. Depois você pode vir até fazer isso, ó. Pra quê que você abaixa? Tipo, pra mostrar pro animal que você não é, às vezes, aquele bicho que tá pensando que você é. Então, você fica tipo submisso a ele. Olha lá. Tô aqui de boa. Pode ficar tranquilo, pode confiar em mim. Eu sou um cara bacana. Pensa que eu sou um carvalo, certo? Eu sou um carvalo, um garanhão. Carvalo bem bonito. Gás. Meu carvalo, gás, né? Eu tô enxergando vocês aí? É um cavalo. Tá. A visão do cavalo, senhores, senhoritas, ela fecha quase que no ângulo de 360 graus. O cavalo tem dois pontos cegos externos que a gente fala, né? Aqui na fronte, ali no branco lá da estrela dessa égua lá, ela não enxerga não, tá vendo? E bem aqui no osso sacro, eu tô falando externo, né gente? Lógico que aqui na garganta animal não enxerga, na virilha, ele não enxerga, eu tô falando do foro. E o cavalo, então, ele tem esses dois pontos cegos aqui no osso sacro e na fronte. Ele tem a capacidade de jogar o sentido em dois locais ao mais tempo. Por exemplo, essa égua tem a capacidade de jogar o sentido no cês aí, ó. E nem mim aqui dentro, ó. Como é que você sabe? Pelo sentido da orelha. E Deus é tão maravilhoso que fez o cavalo desse jeito, que você já pensou se o cavalo enxergasse só 180 graus? Ele era uma presa fácil demais pra predador comer ele, ó. Então, por isso que jogou, Lógico. Aqui, ele tá pastando aqui, ó. O predador vem ali, ele já olha e já... Aqui mesmo, aqui ela tá enxergando. Ele já olha e já, ó. Aí como é que você sabe pra onde que ela tá jogando o sentido? Pelo sentido da orelha, ó. Observa a orelha esquerda dessa égua pra vocês verem que nem mexe, ó. Fica travado em mim, ó. E aí de fora fica caçando fuga. Ó a cachorra passando lá, ó. Ó lá e ela, ó. Ela tirou o sentido de mim e jogou em mim, ó. O esquerdo tá em mim e o de fora ela fica caçando. Ó lá, ó, ó. Ó, ó. Vocês viram? Então assim, ó. Tirou o sentido de mim, jogou em mim. É aí que você sabe se o cavalo... É aí que você sabe se o animal tá jogando o sentido da orelha. Pelo sentido da orelha. Vocês sabiam disso? Vou inverter, ó. Agora ela vai travar a orelha direita em mim aqui, ó. E a esquerda vai ficar caçando fuga lá, ó. Às vezes ela vai desviar a atenção. Ó, tirou de mim, jogou em mim de novo. Mão baixa, hein. Vou dar livre de novo, ó. Ó lá, ó. Olha aí, ué. Esse negócio não é nada que vai me agredir, não. Ó lá, ó. Ó. Ó lá, ó. Foi para cheirar aí. Vê se ela vem até a sacolinha, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Se eu pegasse essa sacola, esfregasse na... Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? Mastigou. Mastigou. Quando o animal mastiga e baixa a cabeça, é sinal que ele está relaxado. Se ela estivesse tensa, ela levantava a cabeça, estralava os dentes aqui, ó. E ficava tensa. Então, se ela baixou a cabeça e mastigou, é porque ela viu que é um... Ó, ó. Ó. Ó lá, ó. Cheirou. Cheirou, ó lá. Saiu, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tá vendo? O que que acontece? Ela já está buscando a aproximação. Porque ela viu que eu não estou querendo fazer nada de mal com ela. Ela viu que isso aqui não vai machucar e não vai agredir. Então, automaticamente, ela começou o quê? Adquiriu o quê? Confiança. Ó lá, ó. Tá vendo? Ó. 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 Por que que eu dei esse rapa nela aqui? Para saber que ela está fazendo a coisa errada. Ó, Maquinha. Às vezes a gente chega aí no curso, animal chuco não faz isso, ó. Uhum. Ó. Ela sempre teve esse trauma. Tudo que você encosta, ó. Tudo que você encosta, você tira o trauma. Ó. Ó. Tá vendo? Só a costa que ela tem, ó. Cadê que ela deu o curso? Tá vendo? Ó. Ó. O animal nunca fez isso comigo, eu pegando com a mão. Mas vamos supor, o dia que você estiver numa vaquejada, passasse um saco debaixo dessa ego. Uhum. Ou uma pessoa jogasse um saco. Aí o que que ia acontecer? Tacava o pé nenhum, machucava. Então é um serviço. Ó. É um animal manso, porém que tem um trauma. E não é maldade ela não, gente. Isso aqui é medo. Porém eu não posso perder a oportunidade na hora que eu pegava isso aqui e passava nela lá, ó. Ó lá, ó. De na hora que ela faz... Entendeu? Dá um rapa, né? Para saber que ela está fazendo a coisa errada. Aí agora é a hora de, ó. Aqui, ó. Você vem aqui na boca, ó. Ela está tensa, está travada. Ela vai mastigar. Ó lá. Vem pintando a boca. Relaxou. Agradece. Ela... Achei que ele ia me fazer um trem comigo e nem vai fazer mais. Ó lá, ó. Ela levou. Levei de novo, ó. Já encolheu e já não deu coisa mais, está vendo? Aí, ó. Sabe o que que é isso, ó? Você vê, é um animal que já é manso. Já corre vaquejada. E estava necessitando do serviço da doma. Não é Red que vai corrigir isso aqui, não. Pulou a etapa. Pulou a etapa. Você está entendendo ou não? Ó lá, ó. 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 Essa erva parece que ela está com os peitos. É cheio. Tem mais, velho. Boa cheio. Olha lá. Tudo sem costas. Vamos supor que eu pegasse e tirasse. Pegasse e tirasse. Pegasse e tirasse. Não. Tem que chegar e levar e deixar. Ó lá, ó. Ó. Aí ela vai dando coisa. Depois ela vai vendo. Ué, espera aí. Esse trem... Ué. Não faz sentido eu ficar dando coisa. Não. Não dá. Não faz nada de mal. Você está entendendo? É igual óculos, por exemplo. Vocês não tem costume de usar óculos. Para vocês se acostumarem com óculos, vocês tem que pegar esse óculos e botar no olho seu. Aí vocês acostumam com óculos. Agora é a mesma coisa. Eu não tenho costume com isso aqui passando lá nas pernas dele. Eu vou lá e coloco lá e deixo lá. Aí ela tem que acostumar, ó. Às vezes o animal pode ser que o animal dá essas coisas também. Que ninguém sabe o que já foi feito com esse animal no passado aí. Muitos... Muitos anos atrás. Está vendo? Olha o medo que ela tem. Está vendo? Ó. Olha. Olha a diferença da pressão dela que ela estava no início para agora. Como é que agora ela... Ó. Está vendo? Você pode pegar um cavalo velho seu depois e tentar fazer isso aqui para vocês verem. Está vendo? Está vendo? Agora isso aqui é o quê? Isso aqui a gente chama de dessensibilização. O que é dessensibilização? Tirar as costas. Vocês puderam observar aí, né? Que eu dei umas dicas aí de doma racional. E doma racional é a primeira etapa na vida do cavalo. O que é a doma racional? É a maneira correta de você conquistar a amizade e a confiança do cavalo. A partir do momento que você conquista a amizade e a confiança do cavalo, né? Você obtém um resultado satisfatório para você conseguir dar sequência no seu cavalo. Que é a equitação e o direcionamento. Inclusive, temos aí já disponível para vocês o curso de equitação direcionado para vaquejada. Específico para vaquejada. Porém, os exercícios que a gente explica no curso online são exercícios que servem para cavalo de tambor, para cavalo de empenho, para cavalo de marcha, para todas as raças. O direcionamento e como a gente quis atender um público específico falando da vaquejada, nós colocamos o curso de equitação direcionado para vaquejada. Porém, serve para as outras modalidades. Depois vocês comentam aí se vocês querem que a gente faça cursos de direcionamento de marcha, de cavalo de marcha, direcionamento de cavalo de tambor, direcionamento de cavalo de empenho. E eu acho mais importante de todos o curso de doma racional, né? Que é a ideia que a gente passou, a gente trabalhou um animal aí que estava com trauma, né? Que o medo, ele é diferente do trauma. Trauma é uma coisa que o animal já adquiriu e a gente tenta mostrar para o animal que o que eu vou fazer daqui para frente não é o que aconteceu com ele antes. Então, você tirar um trauma é muito mais difícil do que você pegar um animal que tem medo e você ensinar ele a não ter medo mais. Então, vocês comentem aí se vocês querem que a gente faça aí um curso de doma racional que eu julgo a fase mais importante na vida do cavalo. E com certeza, você conseguindo domar um animal, ter um cavalo manso, um animal confiável, um animal que não morde, não dá patada, não vira, não boleia, né? A gente fala bolear, virar por cima de você, um animal que não empaca, um cavalo que vira para a direita, vira para a esquerda, anda, para, recua, atende todos os comandos, não tem trauma nenhum, não tem medo de saco, não tem medo de passar em lugar nenhum, né? O cavalo já atende todos os comandos. Com certeza, na hora que você chegar na fase da equitação e do direcionamento, vai ser muito mais fácil. Então, a doma racional é como se fosse um alicerce de uma casa, é a base. Então, comenta aí, pessoal, se vocês querem que a gente faça o curso de doma. Show! 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 Obrigado.